Agora, a gente estava conversando até nos bastidores e queria saber como é que funciona essa parte de corrupção da Receita Federal. Tem, não tem, a atuação da corrigidoria, como é que funciona? Porque a impressão que passa pra quem dá de fora é que é um órgão muito seguro, pelo menos pra mim, passa. Comparado com outros. Como é que funciona? Ó, bom, primeiro lugar, falando assim de corrupção, né? Corrupção pra mim é uma condição humana, tem gente que acaba indo pra esse caminho. Então, eu vou falar assim pra você, olha, tem corrupção na Receita? Sim. Como tem corrupção em qualquer outro órgão, seja no Legislativo, Judiciário, no Executivo, né? Qualquer órgão assim, também, com a dimensão da Receita o tamanho, vai ter. Igreja tem corrupção? Exato, você tem. Tem corrupção na igreja, você tem corrupção em empresas privadas, tá? Lógico que no serviço público é pior, porque você tá sendo pago pra cumprir a lei. O servidor público tem que fazer o que tá na lei. Num órgão como a Receita, é duplamente grave, porque além de ele ter que cumprir a lei, ele é pago pra fazer a lei ser cumprida. Pra fiscalizar. Ah, então isso é problema. Mas assim, então eu falava assim, olha, existe. Existe, mas dentro daquele contexto, tá? Eu tinha uma unidade que eu trabalhava que era muito legal, isso aí um colega, né, falava assim, olha, aqui, né, na unidade, é conhecido assim que a gente divide as pessoas, né, isso não só na Receita, né, o ser humano em geral. Ele falou, ó, ser humano, ele tá em três categorias. Ou ele pode ser carnívoro, vegetariano, ou onívoro. Tá, são as três categorias de ser humano. Falou, isso vale aqui também. O que que são essas três categorias? Transplantando pra esse lado da corrupção. O carnívoro, o cara vai ser corrupto em qualquer circunstância. O cara tem uma mente criminosa, tá? Então, você já viu aqueles casos lá, em países, né, se o cara for corrupto, o cara é morto? Sim. Ou arranca a mão do cara. Se o cara estiver numa situação dessa, ele vai ser criminoso, não importa. É, vai perna à cabeça, qualquer jeito. Vai, o cara pode ser milionário, bilionário, que o cara vai... Tem casos que a gente vê, né, que o sujeito tem tudo na vida, mas tem uma mente criminosa. Não vai mudar em nada aquele dinheiro pra ele. Mas o cara... Então, você tem uma parcela que é... que é carnívoro, né? Você tem uma parcela que a gente chama de vegetariano. Falou o cara... E também você vê muitos exemplos disso no Brasil mesmo. Sabe aquela pessoa que tá na condição de miséria, uma condição muito difícil, mas ele não pega um alfinete que não seja dele. Eu vi muitas pessoas assim, né? Você vê. E... E... Graças a Deus, assim, que a maioria eu vejo... A maioria assim, né? A maioria assim. E eu vejo as pessoas assim na favela, que o pessoal fala assim, ah, a favela é violento e tal, mas se você for fazer um recorte lá... A maioria é honesta. A grande maioria é honesta. O cara tá lá na batalha, na luta, mas ele é honesto. Ele não vai cometer um crime, um ato de culpa. Então, você tem uma parcela que é vegetariano, né? Não vai fazer sob hipótese nenhuma. Agora, você tem uma parcela também que ele vai ver as condições. Eu acho que o Brasil, quando você compara assim, Brasil com o Japão, com a Suécia, tem muito a ver com isso. O que é isso? Uma parcela que tá lá, que é o seguinte, ó. Se for fácil aqui, se eu puder... Olha o Brasil faz lá, olha. É, o Brasil faz lá, olha. Se eu tomar uma vantagem, vai ser difícil de ser descoberto, se eu for descoberto, não vou ter problema lá, o pessoal vai me aliviar. Então, eu vou fazer. Então, o que a receita é que eu falo? A receita, como qualquer organização no ser humano, vai ter carnívoro, onívoro e vegetariano. Agora, qual que é o desafio que tem qualquer órgão, qualquer país, o que que é? É você manter a integridade, é você investigar com independência, identificar os carnívoros e expelir. e se o onívoro fez coisa errada, ele vai também ser punido, vai ser... vai ter essa estrutura independente, porque aí você... porque carnívoro, você vai ter o tempo todo. Punir. Tem que punir. O vegetariano, você não precisa se preocupar. Agora, o onívoro, ele tem que saber, ó, é melhor eu ficar aqui só comendo vegetal, para não... Se eu, senão você pega... que a gente trabalha na prevenção, então. Trabalha na prevenção. Então, a Receita é assim. Então, a Receita é um órgão, assim, muito íntegro, tá? Tem casos de corrupção, tem, mas são punidos. Então, se você acompanhar o diário oficial, você vai ver que de tempos em tempos tem servidores da Receita que são demitidos por corrupção, porque são identificados e são pegos. Porque o que que eu vejo como problema, e às vezes a pessoa tem medo, fala, olha, na Receita isso não ocorre, tá? Não é a regra. Que a pessoa, o seguinte, vai lá, tem... é corrupto, o chefe é corrupto, você tem uma estrutura que é corrupta. E esse é um problema que às vezes a gente vê no Brasil, pelo menos, dizendo, né, que você tem uma estrutura lá, sei lá, ou tinha uma estrutura de corrupção lá no... em determinado órgão que era o cara no mais alto grau lá, ele era corrupto, isso é um problema. Então, na Receita, pode ter casos isolados? Pode. Mas raríssimas vezes vai acontecer o quê? O problema de ter o chefe também que é corrupto, e o chefe do chefe é corrupto. Você tem uma estrutura corrupta, isso... O judiciário parece que é mais assim, né? Ah, tem vários órgãos públicos que hoje, assim, você revela casos de corrupção quando sobe, é abafado, e nada acontece. Então, na Receita, não é a regra, assim, eu digo assim, com segurança. Você tem uma corrigedoria independente, e eu falo, e a Receita tem essa característica de não ser muito corporativa, tá? A Receita não é. Nesse sentido lá, pegou a corrupção, vai ser punido, então as pessoas quando se deparam com corrupção, tem o site da Receita que ela pode até denunciar, pode denunciar sendo, mantendo o anonimato. Lógico que não adianta também, né? Fazer uma... Tinha uma denúncia, assim, que a gente via lá, assim, numa das unidades que eu trabalhei, que era o aeroporto, que chegava lá, volta e meia, eu também estava na direção, que era o seguinte, olha, vocês têm que acabar com a corrupção no órgão, tem a corrupção lá e tem um japonês que é corrupto. Cara, e aí a gente brincava lá, falava, pô, mas metade aqui é japonês, como é que isso vai? Como é que isso vai? Não, tem que ser algo com fundamento. Agora, quando a pessoa vai lá, domina, né, o que que é? Qual que é o fato? Se tiver prova e tudo, vai ser investigado, se tiver fundamento, vai ser, né, apurado, e se, uma vez constatado, vai haver punição, a Receita, então é um órgão muito tranquilo de se trabalhar por esse sentido. Então a Receita tem mais vegetarianos. Eu acho que no mundo, no mundo, o mundo tem mais vegetarianos. Tem um lugar que não, gata. No Congresso Nacional. é que assim, aí entra na lógica que ele falou, porque se você cria uma estrutura corrupta, você atrai o corrupto. Você atrai aquele perfil. O cara que é honesto não vai querer participar. Atrai o corrupto e o que é pior, o onívoro vai comer carne. O onívoro vai comer carne. É, o onívoro vai comer carne. Acabou de dar uma aula de criminologia, porque na criminologia a gente estuda muito isso. O carnívoro tem que ser combatido. Mas não porque vai acabar com a corrupção, mas pra ele servir de exemplo pro onívoro. Então você cria um mecanismo de desestímulo àquele tipo de crime. E o onívoro, ele olha as coisas como uma balança, né? Você tem o risco e os benefícios. Ele faz conta. A partir do momento que os riscos superam os benefícios, opa, vou tirar o pé. Só que no Brasil isso não é a regra. Quando os benefícios superam os riscos ou até anulam os riscos, aí o cara vai comer carne. Exatamente o que você falou. E o que eu vi de pessoas assim, não fala nem de corrupção, mas de conduta certa ou correta. Tá na minha cara, minha origem, mas eu sempre tive uma crítica um pouco assim. O japonês eu sempre pensei assim. Eu falei, cara, mas japonês é certinho, mas é que é o seguinte, se o cara fizer uma coisa errada, até a terceira geração dele tá ferrada. Já era. Já era. Falou assim, ó, o cara, então lá na cultura japonesa é o seguinte, o cara, sei lá, vai casar a filha dele com o cara. Falou assim, mas qual que é a família dele? Ah, mas o pai dele fez uma coisa errada. Falou, não, não aceita não. Essa família aqui é um problema. Eu tenho uma pressão social muito forte. Então eu sempre tive essa impressão. Aí tinha uma amiga minha que morou um tempo no Japão, e ela falou, você sabe o que é isso mesmo? Um japonês, né? Ela ficou revoltada, ela também é origem japonês, ela ficou revoltada, que era o seguinte, que no Japão tudo certinho, você só vai na casa da pessoa se tiver, se for convidada, se você, né, se não incomoda ninguém. Falou, daí ela voltou pro Brasil, vieram os caras, os amigos que tinham no Japão, que eram todas essas regras, daí a que incomodou ela pra caramba, ficaram lá um mês na casa dela, não faziam nada, só... Foi louco, os caras que moram lá, não trouxeram a cultura pra cá. Não, fizeram férias aqui, aí... Aí bagunçaram. Mas por quê? Aquilo que eu falei, porque a pressão social... Se ele fizer isso lá no Japão, ele vai ser mal visto. Ele tá aqui a milhares de quilômetros e ninguém vai saber o que ele fez aqui. Ou seja, a cultura social lá influencia muito. Influencia muito. Então lá, eu vi essa pesquisa que foi feita no Japão, que era justamente isso, falava lá, sociedade muito vigiada, então o pessoal anda na linha. Agora, se ele tiver umas circunstâncias, em circunstâncias que ele não poderia ser identificado, não seria visto, né, que ele fez aquela coisa errada, aí a conduta deles era na média igual era no resto do mundo. Então tem pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que não, né? Nunca. Então eu falo assim, olha, então no fundo tem muito a ver essa pressão social. Então não é... O ser humano, eu falo, pra mim, é tudo igual, a maioria é honesta, né? Não vou nem dizer lá no local que o Ramon falou, eu não sei. Ah, não. Não sei, mas a maioria, assim, nos grupos humanos em geral eles são honestos, mas eu sei de outros órgãos, que eu não vou nem declinar aqui onde é, também em matéria de fiscalização, que eu tenho amigos que falam, olha, ali a corrupção é feia, você tem uma cultura, assim, em que tem conivência do superior e tal, então ali a corrupção é aberta. O chefe, muitas vezes, é corrupto, às vezes o chefe do chefe. Então isso é um problema. Agora na receita isso pode ficar tranquilo que não acontece. A honestidade. O ser humano precisa da regra ali pra segurar ele. Ele precisa. Mas é o que você falou, às vezes quando a maioria é de corrupto, você falou do Congresso Nacional, por exemplo, você é honesto, se você é honesto, você não vai querer participar, você não vai querer entrar. Então você nem se candidata. Então já é cultural atrair o perfil corrupto. Isso, é verdade, é verdade. Pode defender da receita federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.